É isso aí, o programa da tarde tá dentro dessa linha também, é diversão, é prestação de serviço. Tá começando a Patrulha do Consumidor, Tice. É isso aí, a Jacineide e sua filha Ingrid estiveram aqui na sexta-feira lutando pelos direitos do amigo Alberto. Ele sofreu um acidente grave em 2007 e teve várias complicações médicas. Aí o hospital que tava cuidando dele fechou as portas e ele não consegue ser atendido em outros hospitais da rede pública. Aí o programa da tarde entrou no circuito e você vai ver agora se ele conseguiu o atendimento que ele tanto precisa. Acompanhe. Esse é mais um caso de prestação de serviços e utilidade pública do programa da tarde. A cabeleireira Jacineide de Alencar e a filha dela, a estudante Ingrid Alencar, ficaram sensibilizadas com a história do professor Alberto Rodrigues e pedem ajuda pra ele no Patrulha do Consumidor. O Alberto, ele me explicou mais ou menos o caso dele, o que ele tá passando, ele sofre muito. Tudo começou quando a gente tava reunido com amigos e ele passou o caso dele pra minha filha. Minha filha me passou e a gente viu como era sério o problema dele. O Alberto tem o quadril comprometido por conta de um acidente de moto sofrido em 2007, no município de Barueri, na Grande São Paulo. No dia da ocorrência, ele foi levado para uma unidade de pronto atendimento daquela cidade e em seguida foi transferido para um hospital da região central da capital paulista. Fui transferido para o Hospital Glória, na Liberdade, fiz uma cirurgia lá para a correção do quadril, né, que eu tinha quebrado a bacia. Depois da cirurgia para a correção do quadril, foi necessário implantar uma prótese no local. Houve uma complicação, a minha perna tinha saído do lugar novamente, tive que voltar a ser internado, fiz outra cirurgia, colocaram no lugar e travaram com a síntese. Já fiz sete cirurgias no quadril, quando foi em 2011 para 2012, eu peguei uma infecção hospitalar, que até hoje eu não consegui curá-la. A situação do Alberto se agravou, porque o Hospital Glória, onde o paciente fazia tratamento desde a primeira cirurgia, fechou no final do ano passado. Na época, a prefeitura emitiu uma nota informando que, apesar do grande número de pacientes, o hospital realizava atendimentos abaixo da meta estabelecida para algumas especialidades. Eu me sinto muito mal, porque sempre fui um rapaz que trabalhei na minha vida, e sempre paguei meus impostos, e hoje não consegui nenhum amparo da saúde para mim poder tratar essa minha perna. E desde dezembro, nenhum hospital aceita dar sequência no tratamento do Alberto, apesar da gravidade do caso dele. A gente já foi em todos os lugares e nenhum, nenhum atendeu o caso dele. Estou desamparado, e não tenho para onde correr, já fui em tudo quanto é lugar que você imaginar, e até hoje ninguém me deu os braços, só me deram as costas até hoje. O maior risco que o Alberto está correndo através dessa infecção é a imunodepressão que ele está acometido. Isto é, essas bactérias, que são germes oportunistas, em contato com a corrente sanguínea dele, atingem todos os órgãos e levam esses órgãos à falência. Nós chamamos isso de falência múltipla dos órgãos. Pode ser fatal para ele, se não for tratada clínica e cirurgicamente, convenientemente. Ele sofre muitas dores, ele vira a noite sem dormir, ele sofre demais e ele toma antibióticos muito fortes. Para ele conseguir dormir, ele se dopa para poder ele conseguir descansar um pouco. E ainda assim, os remédios não estão sendo suficientes, porque a infecção está muito forte. Estou me acabando em cima de remédios, para tentar amenizar um pouco essa dor, e não estou aguentando mais. Por isso é muito importante que seja abordado isso o mais precocemente possível, através de antibiótico ou terapia clínica, ou talvez até uma intervenção cirúrgica agressiva. Eu sempre trabalhei, e decorrendo desses anos aí eu não consigo fazer mais nada, cuidar da minha família. E o que eu mais queria hoje era voltar a trabalhar para cuidar deles. O Hospital da Glória, esse que ficava aqui na Liberdade, em São Paulo, ele tinha um repasse da prefeitura. E a prefeitura parou de fazer o repasse, e a alegação é de que eles não cumpriam as metas, e simplesmente fechou as portas dos hospitais. Só que a prefeitura de São Paulo, na atual gestão do prefeito Haddad, não pegou os pacientes que estavam sendo atendidos por esse hospital e transferiu para outros. Isso eles não fizeram. Eles simplesmente fecharam a porta do hospital, e os pacientes, cada um foi procurar o seu caminho. Ou seja, na verdade, todos ficaram largados. Foi o que aconteceu. Ora, se o hospital não está fazendo a quantidade de atendimentos que está estabelecido, faça uma fiscalização. Ou até se for fechar o hospital, e não for mais repassar o dinheiro, faça isso com critério. Transferindo os pacientes que estão sendo atendidos, que estavam sendo atendidos no Hospital da Glória, para outros lugares. Só que tem um detalhe. Existe legislação, e existe obrigatoriedade do cumprimento da legislação. E para não ficar dúvida nenhuma de quem é a responsabilidade, o Hospital das Clínicas fez um documento, e o médico do Hospital das Clínicas assinou este documento. O que diz o seguinte, olha, o paciente não se enquadra nas CIDs autorizadas pela CROSS. Ou seja, este paciente tem que ser tratado, para quem não entende, este paciente tem que ser tratado no município de Osasco. A cirurgia que ele precisa deve ser feita no município de Osasco. E o município de Osasco não pode empurrar para o Estado a obrigação que ele tem. Porque o repasse do dinheiro do SUS é feito para o município de Osasco atender questões como essa. A produção entra em contato com a Secretaria de Saúde do município de Osasco. O Celso explica o caso do Alberto para o Júlio, que é assessor da instituição pública e cobra uma solução. Como é que a gente pode fazer para resolver o problema? Ele tem o encaminhamento já para fazer cirurgia? Tem, tem o encaminhamento, a contra-referência assinada pelo médico do Hospital das Clínicas, dizendo inclusive, é obrigação do município resolver o problema. Tá certo. Bom, faz o seguinte, encaminha ele aqui para a Secretaria, eu posso atendê-lo pessoalmente aqui, com gentileza. Eu fico aqui na sede da Secretaria da Saúde mesmo. Tá. Júlio, eu vou encaminhar, agora eu gostaria de saber por que nunca ninguém falou isso para ele. Eu estava lá ontem. A gente... E eles estavam ontem aí na Secretaria com a Domênica. Isso, eu estava lá ontem. Sabe como ele foi tratado pela Domênica, quando ele levou esse documento do Hospital das Clínicas da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo? Eles foram maltratados porque eles disseram que vinham aqui no programa se não resolvesse o problema. E ela disse para eles que ele tinha que esperar quanto tempo? Ah, não falou tempo, mas ela falou que eu tinha que aguardar. Aguardar até ele morrer, só se for assim, porque de acordo com o que a gente tem, o último médico que atendeu ele em Bauru Eli, porque ele estava morrendo de dor, disse para ele, eu tenho que te internar agora. Eu tenho que te internar agora, porque se a infecção toma conta do teu corpo, você vai morrer, Júlio. Não pode ser assim, Júlio. É, entendi. Bom, eu vou pedir para ele te procurar. A minha equipe, a equipe da Patrulha do Consumidor, do Programa da Tarde, vai acompanhar esse caso e eu quero ver qual o tratamento que a Secretaria de Saúde vai dar para isso do município de Osasco. E depois eu volto aqui para mostrar o que aconteceu. Se vocês forem ágeis e se vocês fizerem tudo o que é necessário, eu volto aqui para dar parabéns para o secretário. Tá bom. Tá bom? Ok. Muito obrigado, viu? Obrigado. Até logo. Eu tô aqui agora na Secretaria de Saúde de Osasco para falar com o Júlio conforme o meu programa da tarde. Vamos lá? Os representantes da Secretaria de Saúde de Osasco que receberam o Alberto tentaram, num primeiro momento, passar a responsabilidade pela cirurgia para o Hospital das Clínicas, que é estadual. Se o município fizer esse tipo de cirurgia, sai do bolso que o município e o SUS não paga e você está numa estrutura menor do que a estrutura que você deveria. Não, eu concordo com você. Não é eu querendo o Menezes prezar onde eu moro nem nada. Entre Osasco e as Portas Clínicas, eu preferia estar lá. Ponto. Todo mundo tem a gente que trabalha na sala. Ponto. Só que lá não querem receber eu. O Métio falou na minha cara mesmo, saiu uma cirurgia de maleta simples para fazer em você. Falei, então tá bom, então. E por que o senhor não faz? E o que eles falaram? Que precisa de alguém bem grande aqui para estar encaminhando para lá. Falei, então, se você precisa de alguém... Se você precisa de alguém grande para resolver, eu vou atrás. Eu vou para a televisão. Ele deu risada na minha cara. Deu risada na minha cara quando eu falei dele. Quem fez encaminhamento de vocês foi o nosso médico regulador. É, daqui da Secretaria. Foi o nosso médico regulador, que é o responsável. Com a autorização do CROS, que é a central de regulação do Estado. Que manda. Que é o nosso médico. O responsável é o principal médico para fazer isso. Não tem ninguém acima dele para fazer isso, não é, Júlio? É o médico regulador. É o autorizado pela lei para fazer isso. Só ele pode fazer isso. Eu não estou aguentando mais, cara. Te juro para você. Eu não estou aguentando mais. Eu te levo na minha casa, eu te mostro para você onde eu moro, eu te mostro os remédios que eu estou tomando, eu te mostro a minha conta na farmácia que eu estou pagando, que está pendurada lá, tudo. Quer dizer, não estou atrás de recurso nenhum. Eu só estou atrás de melhorar o meu condicionamento de vida meu. Depois de explicar mais uma vez a situação grave que está vivendo, o Alberto foi encaminhado para a avaliação médica em um hospital municipal de Osasco. Vamos lá passar para o Dr. João Vitor, que é especialista em quadril. Nós vamos fazer a avaliação lá e eu já vou junto para dizer o que é o caso e eu quero uma definição do caso hoje. Tá? Vamos lá? Muito obrigado por hora. Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Saúde, confirma o atendimento realizado ao senhor Alberto. Ele passará por exames, fará uma avaliação com a equipe clínica do Hospital Antônio Giglio, ele passará por uma avaliação com a equipe de ortopedistas, de quadril e certamente terá todo o atendimento necessário para o seu restabelecimento. Queria agradecer a Patrulha do Consumidor, a Secretaria da Saúde de Osasco, o Júlio, porque eu já fui atendido aqui no Hospital de Osasco, no Antônio Giglio, e já estou internado para dar seguimento ao meu tratamento. E eu só tenho a agradecer a todos vocês que me ajudaram e muito obrigado. Acho que agora o Alberto já pode começar a respirar aliviado, porque a vida dele está sendo salva em função dessa atitude. e agora, antes do Celso falar para concluir esse episódio, eu só quero fazer um pequeno comentário para dizer que a vida de um paciente, de um cidadão que paga seus impostos, que já paga pela saúde, que seria saúde pública, que nunca é de acordo com o que a gente gostaria que fosse, né? A vida de uma pessoa doente deveria ser não disputada como uma batata quente para ver quem é que fica, quem é que se livra. E se o contrário, Estado, Federação, Município, deveriam competir para ver quem dá o melhor atendimento para o Alberto e para todas as pessoas que têm algum problema de saúde, né? Então a gente fica muito chateado quando vê que uma pessoa doente e com risco de morrer fica sendo tratada como uma batata quente. Ninguém quer. Mas finalmente agora ele vai ser tratado. Pois é. O que você falou tem muita propriedade. Aquele, o administrador da União, a presidência da República, do Estado, do governador e da prefeitura, o prefeito, deveriam disputar para ver quem tem a melhor qualidade no atendimento à saúde. De fato, você tem toda a razão. E é exatamente ao contrário, né? É, avaliação é quem tem o pior desempenho. E isso é muito triste. De uma forma ou de outra, o Júlio, assessor lá do secretário da Saúde do governo municipal de Osasco, cumpriu o que prometeu aqui para a gente no ar, esteve lá, de uma forma ou de outra, o Alberto está internado, está internado. Ninguém queria, o Alberto sabe por quê? Porque ele vai precisar ficar muito tempo internado com o antibiótico o tempo todo no soro. Pois é, o antibiótico direto, o tempo todo, para ver se eles acabam com essa infecção hospitalar que ele adquiriu dentro do hospital. Ou seja, erraram lá atrás, erraram na segunda vez quando fecharam o hospital. e é a terceira vez quando um empurrou para o outro o atendimento. Graças a Deus, ele não morreu. Porque os anticorpos dele lutaram, estão lutando o tempo todo para essa infecção não se generalizar. A infecção, quando se generaliza, toma conta de todos os órgãos, vai matando um por um até que a pessoa vai a óbito. Essa é a situação do Alberto. E é isso que nós vamos acompanhar. O tratamento dele até o final a cirurgia que ele tem que passar para ver se ele sai de forma na verdade andando com saúde. Sem nenhuma sequela. Exatamente. Sem nenhuma sequela para que a gente possa dar para encerrar esse caso. Então, nós vamos continuar acompanhando o caso do Alberto até que ele tenha a alta definitiva no hospital em Osasco. Ok? É isso mesmo, Celso. Vamos continuar acompanhando. E agora, avançando aqui, temos o Oscar. É o Oscar? Oscar. Beleza, cara. Prazer te receber. Prazer, meu. Em dezembro do ano passado, uma grande rede de supermercado fez uma promoção na venda de computadores. O Oscar fez a compra. Feliz da vida. Promoção, pagou a vista e depois de alguns dias a compra foi cancelada. Como assim? Pode? Vamos ver a reportagem. Vamos ver a reportagem. O montador de autos Oscar Lopes procurou a patrulha do consumidor porque está enfrentando problemas com um site. Pesquisando na internet, queria dar um presente para a minha família. E no site do Walmart tinha um computador que estava excelente. A configuração é assim, acho que coisa excepcional. E o valor é um valor muito acessível, de 580 reais. Não pensei duas vezes e comprei. Foi confirmado o pagamento e o dia da entrega no computador não chegou nada. Aí resolvi ligar para eles para ver o que estava acontecendo. E a alegação da empresa Walmart de não ter me entregado o computador foi pelo valor errado que eles passaram no site. Que na verdade não era 580 reais e sim mais de 2 mil reais no computador. O site não entregou o computador e devolveu o dinheiro que o Oscar pagou no produto. Mas ele não ficou satisfeito. A empresa pediu meu e-mail eu enviei para eles lá pedi a minha conta passei para eles informando que eu me devolviu o valor que eu paguei na época que foi o total de 610 reais. Como eles anunciaram o computador nesse preço eu não quero meu dinheiro de volta eu quero o computador. Espero que o programa da tarde e a patrulha do consumidor me ajude resolver meu caso. Promoção está todo mundo sempre ligado em promoção. Você está dentro do supermercado toca aquela sirene enfim as pessoas querem comprar por um preço menor e querem comprar coisa boa foi o caso do Oscar aqui. Agora como é que cancela uma promoção de 500, 610 reais que ele ia pagar 610 passa para 2300 e pouco pode cancelar a promoção já com o consumidor comprando Celso? Pois é a situação é um pouquinho mais grave do que isso ele recebeu um e-mail não foi isso? Sim. Você recebeu um e-mail na sua caixa de e-mails com a oferta de um computador no Walmart por 580 reais. E aí que você acessou o site e confirmou lá essa tela que a gente está vendo aí na televisão que eu fiz questão de imprimir eu acho que a eu tenho aqui também no você tem a tela aí? Olha essa tela que vocês estão vendo olha lá computador 580 reais você entrou viu a tela achou que era uma promoção boa que o preço estava barato com certeza final de ano ótimo e aí final de ano era dia 17 dia de presentear da família era dia 17 de dezembro 17 de dezembro aí você mais que rapidamente fez a compra que horas você recebeu o e-mail você sabe? Olha foi por volta foi a tarde umas 4 horas aí minha esposa estava trabalhando eu não tinha chegado ainda eu falei pô acho que eu vou presentear depois eu vou contar para ela o que eu fiz né comprei um computador final de ano vou dar para a família eu tenho duas filhas né quantos anos tem seus filhos? eu tenho uma de 4 e uma de 16 e aí você fez a compra fiz a compra e o que aconteceu depois disso? bom foi confirmada a compra né eu acompanhei o e-mail chegou o e-mail foi confirmada e ficou aproximadamente 10 dias para entregar eu falei pô vai dar certinho né dia 17 vai chegar pertinho do Natal exatamente ou depois um pouquinho é eu não sou assim de cobrar tanto né foi uma vez atrasa tal mas eu dei dois dias do prazo não chegou entrei em contato com eles eles não me ligaram já 29 então agora deixa eu deixar claro pra você que está nos assistindo essa promoção foi para o Brasil inteiro nós temos uma quantidade enorme de outras reclamações nossa imagina do Brasil que já estão aqui nas minhas mãos e essas reclamações exatamente com a mesma história que o Oscar está contando pra gente mas pode isso Celso ele paga ele compra e de repente cancela né o site né o Walmart no caso ele fala não quero mais cancelei porque eu achei de repente que eu estava vendendo um computador muito barato de jeito nenhum aí por isso que eu estou contando a história Tiz pra gente chegar na sua pergunta né que é a pergunta que todo mundo está fazendo né então ele recebe um e-mail ele entra no site ele vê na tela lá a promoção ele imprime a promoção tá aqui a tela impressa a promoção de 580 reais ele faz todo o processo é bom que você aprenda isso também você que está nos assistindo tem uma promoção pega põe na tela imprima aquela tela porque amanhã se a tela sair do ar você tem a garantia de que você comprou na promoção que você estava vendo bom aí ele faz a compra a compra é aceita então você tem várias etapas né a primeira manda um e-mail com a promoção ora mandar milhares de e-mails ninguém viu o preço ninguém viu o preço depois de mandar milhares de e-mails depois mantém o preço na tela depois confirma a venda depois estabelece a data de entrega e volta atrás depois da data da entrega dizendo assim vou te devolver o dinheiro bom não foi bem assim antes de devolver o dinheiro eles propuseram o que pra você eles propuseram 30% de desconto em qualquer mercadoria do site ou seja você não te vê do computador mas você tem 30% de desconto em qualquer mercadoria que você escolher na tela ou seja no site do Walmart mas tinha que ser no Walmart no Walmart tá bom e aí você procurou sim procurei eu não queria comprar outra coisa queria o PC mas enfim né já que estavam fazendo isso você não conhecia os seus direitos até você entrar em contato com a gente eu acho que isso foi uma forma que eles quiseram fazer pra ninguém reclamar né pra ninguém por exemplo vir aqui na patrulha do consumidor eu vou dar um exemplo pra você aí eu fiz aquela pesquisa e conversei com minha esposa já que a gente acabou sendo de certa forma avisado vamos ver se tem alguma coisa que agrada a gente e aí e daí a gente começou a pesquisar detalhe toda a mercadoria que eu encontrei lá no site tinha acabado eu fui fazer o que a gente quando vai comprar faz pesquisa em vários lugares e faz muito bem a pessoa tem que fazer a pesquisa pelo menos em três lugares não pense que uma promoção é maravilhosa às vezes a promoção que parece ser maravilhosa de tanto por tanto não é nada daquilo que você tá esperando em outros lugares você vai encontrar sem promoção mais barato e aí o que aconteceu? e daí que aqueles 30% qualquer outro site que eu não vou mencionar o nome de outras lojas do departamento exatamente eu ia acabar saia quase 50% mais barato ou seja mesmo com desconto de 30% que eles estavam te dando se você comprasse com eles era mais caro do que em outros outras lojas do departamento que era mais barato exatamente aumenta o preço e dá desconto pois é mas eles acabaram devolvendo o dinheiro pra você? vamos fazer o seguinte enquanto a gente vai conversando vamos ligar lá no Walmart porque a lei é muito clara a lei obriga a venda e é isso que nós vamos ensinar pra você a partir de agora então vamos fazer a ligação e aí você viu que não valia a pena não, não valia a pena e aí o que você fez? pediu teu dinheiro de volta então a única opção seria essa né porque como que eu é a mesma coisa se eu pegar meu dinheiro compensava pegar meu dinheiro e comprar no outro site se você fosse comprar algum produto talvez esses 30% sairia exatamente igual a um outro lugar que você comprasse pagaria mais barato comprando em outro site num outro produto agora eles te devolveram esse dinheiro? devolveram depois de um mês e meio ou seja ainda tomou uma canseira pra ver o dinheiro de volta eu achei que nem ia devolver pra falar a verdade de tanto que você foi atrás e essas outras reclamações que você recebeu são exatamente iguais a essa são reclamações do Brasil inteiro de que o Walmart fez uma promoção de que as pessoas compraram os computadores e de que depois as vendas foram canceladas só que a lei a lei é muito clara em relação a isso então vamos lá em primeiro lugar o que significa publicidade então toda informação ou publicidade suficientemente precisa veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados obriga o fornecedor veja bem obriga o fornecedor a que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado o que significa isso o contrato que vier a ser celebrado é aquele contrato que você faz de compra e venda alô 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 desligaram desligaram vamos ligar de novo desligaram mas veja exatamente a compra e importante que a gente explique isso viu notícia e brito toda vez que você está fazendo uma compra independentemente de existir um contrato ela por si própria já é um contrato de compra e venda você não precisa de documento nenhum tem alguém na linha alô alô não ainda não é você não precisa de documento nenhum simplesmente o ato de comprar já é um contrato e todas as vezes que você for comprar alguma coisa tudo que foi prometido na publicidade integra aquele contrato e tem que ser cumprido esse é o primeiro ponto o segundo ponto que eu quero mostrar para vocês vamos lá se o fornecedor de produtos ou serviços recusar o cumprimento a oferta apresentação ou publicidade então quando ele recebeu o e-mail dizendo que tinha aquela promoção quando ele acessou o site estava lá a promoção e fez a compra esta é a publicidade então vamos lá ou publicidade o consumidor pode poderá alternativamente a sua livre escolha exigir o cumprimento forçado da obrigação nos termos da oferta apresentação ou publicidade olha o que o consumidor pode exigir o cumprimento forçado da obrigação nos termos da oferta apresentação ou publicidade a publicidade diz que o computador custa 580 reais se o walmart errou tem que responsabilizar quem errou alô tá tocando tá tocando o telefone no walmart então vamos conversar com eles porque eles são obrigados na forma da lei sob pena de responderem criminalmente sob pena de serem autuados pelo tamanho da empresa a multa vai de 200 ufir a 3 milhões de ufir quase 4 milhões de reais por conta de não cumprir o que o aluno vamos lá alô caixa postal vamos ligar de novo vamos lá bom então vamos para um outro caso enquanto a gente vai tentando ligar lá no almart que a kátia ela esteve aqui na sexta-feira ela é professora de educação física e comprou alguns aparelhos de ginástica para a academia dela ela pagou 14 mil reais e tudo foi devidamente pago e o prazo de entrega era de 40 dias só que esse prazo não foi cumprido vamos ver a reportagem porque na volta o Celso vai tentar falar com os fabricantes a educadora física kátia cesarete procurou o patrulha do consumidor porque em setembro do ano passado comprou aparelhos de musculação para a academia dela a entrega dos produtos foi prometida para novembro mas isso não aconteceu eu comprei um kit de 12 máquinas no valor de 14 mil reais no ato da compra eles pediram a entrega de 7 mil reais a gente efetuou o pagamento de 7 mil e o restante era para ser depositado na conta deles após 40 a 60 dias passaram 60 dias eles retornaram a ligação falando que era para a gente estar efetuando o restante do pagamento a gente fez alguns doses de 1.500 reais para eles e eles falaram que iam entregar os aparelhos em 10 dias só que isso não ocorreu como a empresa não cumpriu nem mesmo as outras datas combinadas Kátia foi até o órgão de defesa do consumidor mas chegou janeiro eles prometeram que ia entregar e não houve a entrega e até hoje eles não me dão uma resposta a consumidora percebeu que a demora na entrega dos aparelhos tem comprometido os trabalhos na academia meus alunos eles reclamam muito em questão da estrutura de aparelho a gente tem pouco aparelho pela quantidade de alunos os aparelhos eles são antigos né eu pedi os aparelhos para estar ajudando no treinamento dos meus alunos só que além de eu estar sendo enrolada pela empresa eu estou enrolando meus alunos pelo fato de eu já ter comentado com eles a entrega dos aparelhos parece que eles não estão muito preocupados com o faturamento dela se ela está perdendo ou não está perdendo os alunos se os alunos estão incontentes com a academia não está preocupado com absolutamente nada por isso vamos ligar lá nossa produção entra em contato com a empresa fabricante dos aparelhos de musculação quero saber a Kátia está aqui esperando os 12 aparelhos dela primeiro lugar pedido não é o que vocês fazem cadê o CNPJ da empresa os dados da empresa que não tem absolutamente nada no pedido que vocês estão apresentando para consumidor aqui é só um pedido sem absolutamente nada descumprindo totalmente o que a lei estabelece né que dê a data de entrega então o próximo entrega foi de 40 a 60 dias tá de 40 a 60 dias primeiro lugar não pode ser assim você sabe que tem lei aqui e a lei estabelece uma multa inclusive no estado de São Paulo pesadíssima se você não estabelecer exatamente o dia da entrega e o horário da entrega inclusive então a multa é pesada para a empresa se descumprir a lei agora além disso 60 dias mesmo que fosse 60 dias úteis já venceram e quando você promete que vai entregar e não entrega caracteriza crime de afirmação falsa e enganosa a pena e detenção de 3 meses a um ano então eu quero ouvir você você tá pedindo pra gente conversar com você depois pra você dar a data de entrega não tem problema a gente vai te ouvir agora se vocês não cumprirem Cauã você pode ter certeza que eu vou aí São José do Rio Preto isso eu vou a São José do Rio Preto mas aí eu vou com a polícia tá não pode ver porque o senhor vai ver como que funciona o trabalho aqui na empresa eu sou vendedor da empresa não sou o encarregado então se você não é o encarregado que dê o dono pra gente conversar com ele eu vou tá ligando pra ele vou tá explicando a situação vou tá perguntando quando vai ter as máquinas e aí a gente eu sou vendedor então peraí então faz o seguinte passa o telefone dele não sei o que monta as máquinas eu sou vendedor tá bom Cauã passa o telefone do dono da empresa nós ligamos pra ele não tem problema nenhum foi ele que vendeu pra você? não foi o Lucas inclusive ele já foi até mandado embora da empresa o Lucas não tá mais lá não então fala com a produção aí passa o telefone pra mim por favor em seguida a produção liga para o gerente da empresa mas ele pede para retornar depois que tomar um conhecimento melhor do caso na verdade a produção falou com o Ariel que é gerente lá diz que ele não pode falar pela Sky Fitness mas que vai entrar em contato com a gente e nós vamos voltar você volta segunda-feira aqui? volta 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 que nós temos que resolver o teu problema e só quando nós solucionarmos o seu problema que a gente vai se dar por satisfeito conforme o Celso anunciou hoje você vai ver o desdobramento desse caso será que depois de seis meses a empresa vai finalmente entregar os aparelhos pra Kátia? acompanhe e o gerente tá na linha Celso é... Adriel o nome dele é Adriel alô? 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 alô Adriel? oi, tudo bom? boa tarde, tudo bem? boa tarde, tudo bem, graças a Deus então Adriel nós estamos aguardando aí o pronunciamento de vocês você tem alguma novidade pra gente Adriel? temos sim até tentamos ligar na parte da tarde na sexta-feira aí que deixaram dois telefones pois não avisando pra ligar pra produção só que ligamos, ligamos e não conseguimos sucesso de falar com ninguém aí hoje na parte da manhã o meu... o proprietário da empresa mesmo ligou aí conversou com a produção passou certinho só que eles queriam colocar no ar aí eu tava esperando vocês ligarem pois não e pra selecionar tudo isso pra ficar bem as duas partes, entendeu? pois não mas então qual que é a proposta que você tem pra Kátia? então, conversei lá com o rapaz da fábrica meio encarregado, tudo certinho que nem tinha informado na sexta-feira que não tinha como resolver aham que eu não tava conseguindo contato com ele e conversando com ele, ele falou tá sim, tá atrasado tá quatro meses atrasado que ela comprou no mês de setembro que era pra entregar até em novembro pra ela exatamente oi? isso aí, passaram esses quatro meses de atraso e a gente conversou com ela na época até falou no ar aí que foi o rapaz que tava aqui só que por alguns problemas internos como esses erros que nem o papel que ele passou pra vocês aí do pedido não tinha CNPJ não tinha nada então resolvemos tirar ele daqui e pra assustar esse problema dela a gente tem outros atrasos quer falar? pode falar pode falar ela não tá concordando com o que você tá falando aqui não, realmente eles me ligaram falando de problemas internos mas eles me davam um prazo de entrega tipo, vou entregar daqui 10 dias daqui 15 dias daqui 20 dias eles nunca falaram pra você a gente tá com problema interno vai demorar um mês dois meses pra tá entregando tá ela tá dizendo que vocês nunca deixaram claro a data que iriam entregar é isso? não, sim, sim só que no momento que eu ententei entrar em contato com ela a fábrica também eles nunca ligaram não teve sucesso mas isso aí também não vai adiantar nada agora o que vocês querem é solucionar esse problema as coisas passadas infelizmente passou e não deu nada certo bom, e qual a solução que você tem pra gente? oi? qual a solução que você tem? então deixa eu só terminar de falar, por favor pois não infelizmente por causa dessa época que passou de vocês passarem na na rede nacional a gente teve alguns problemas infelizmente aí pra gente também quer dizer que a gente é uma empresa séria a gente tem fábrica estamos mais de 5 anos no mercado vendemos o Brasil inteiro e eu conversando com o meu encarregado ele me passou que de 25 a 30 dias que vai dar no dia 19 ao dia 25 peraí, peraí, peraí mas vocês falaram pra produção vocês falaram pra produção de 20 a 25 agora já é de 25 a 30 não vamos acertar isso daí pra gente ter uma data correta não, sim de 25 a 30 do dia 19 não, agora já é de 20 antes era de 20 a 30 bom, eu quero saber o seguinte eu vou perguntar pra ela porque se ela não topar ela tem direito a devolução da quantia paga monetariamente atualizada você aceita? tudo bem é, se eles me garantir que eles vão entregar peraí, só um minutinho deixa eu ouvi-la deixa eu ouvi-la, Adrial se eles vão me garantir que eles vão entregar eu aguardo porque pra quem esperou 6 meses pra cancelar a compra agora eu quero os aparelhos então, Adrial vamos deixar bem claro isso daqui nós vamos acompanhar ela tá aceitando em até 30 dias? ou até 25 dias você tá aceitando? não, a gente vai fazer de tudo pro dia 25 já vai entregando pra ela tá então veja se cumpram em 25 dias que ela tá pedindo aqui quanto mais rápido melhor e a gente volta pra mostrar que vocês cumpriram a obrigação e que a King Sport é cumpre a sua obrigação tá certo? tudo bem afinal de contas é Sky Fitness ou King Sport? Sky Fitness e King Sport são dois nomes porque Sky Fitness é a nossa fábrica e King Sport é a nossa loja virtual tá bom ok então tá bom obrigado nós vamos acompanhar e depois nós voltamos aqui pra mostrar que vocês entregaram tá bom? obrigado é, nossa engraçado né ah, liguei, liguei ninguém atendia liguei pra ela não atendeu pô, mas atrasa 6 meses a entrega dos aparelhos de ginástica e depois tá com pressa? não, não é bem assim vamos fazer a coisa com boa vontade da primeira vez que não vai precisar ter a segunda nós temos aqui também o Oscar junto com a gente o problema do Oscar foi aquela compra na promoção da Walmart de computador depois eles cancelaram a promoção e nós tentamos ligar pra eles o Walmart não atendeu tocou, tocou, tocou não temos ainda uma posição da empresa Celso pois é mas voltamos amanhã com esse caso pra que você conheça o seu direito você sabe você comprou na publicidade você mantém a sua compra porque é teu direito receber aquilo que lhe foi vendido dentro de uma promoção de uma publicidade isso é chamado de oferta então nós vamos acompanhar esse caso você pode voltar amanhã? tem um problema de trabalho né? tem um problema de trabalho bom se você não puder voltar amanhã de jeito nenhum eu vou trazer o caso de qualquer jeito aqui tá certo? e se for necessário a gente liga pra você a gente fala com você por telefone ótimo né? porque eu tô sabendo aqui da produção que outras pessoas estão ligando agora nesse exato momento pra rede de recolha da televisão e esse é o serviço de utilidade pública de prestação de serviço da Patrulha do Consumidor é atender todos os casos e todos aqueles que ligarem pra gente com esse problema com o Walmart nós vamos trazer aqui tá bom? e o que mais teremos no programa amanhã na Patrulha do Consumidor? pois é eu prometi na sexta-feira que eu ia trazer o caso pra vocês do celular não deu tempo da gente preparar mas amanhã sem dúvida nenhuma nós vamos mostrar pra você o que acontece com o seu celular quando ele cai na água quando você derrama alguma coisa com ele derrama alguma coisa em cima dele e como você faz pra defender seus direitos quando uma assistência técnica te promete o conserto desse aparelho a gente volta amanhã com a Patrulha do Consumidor até lá gente com a Patrulha do Consumidor